Esta filmagem que filmaram este ***, abusando de uma grávida na hora do parto, não vale nada. E mais ainda, quem corre o risco de responder processo são as enfermeiras que gravaram ***. É preciso alguém ir lá no Congresso Nacional e mudar a lei, porque a lei tá errada. Chega desses absurdos. A lei precisa mudar. E você sabe, só tem um com essa coragem. Para Senador Kennedy. Tchau, tchau.